Você não fica nervosa pra entrar? Não! A mão gelada tá com a mão geladora, não fica não? Não, a Adriana sempre fala que eu vivo com a mão gelada, Gugu, então a Adriana fala Nossa, você tá nervosa, você tá tendo um treco, menina! É verdade que você vai gravar o disco? Verdade, e a gente tá com uma faixinha aí de uma música Aí? Você trouxe? Cadê a música? É um disco infantil? É um disco infantil Deixa eu ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver Meu nome é Jaqueline Gosto de praia, de sol e de biquí Te quero dar um beijo de uma ponta de marido Quero que você seja feliz Meu nome é Jaqueline Gosto de praia, de sol e de biquí Te quero dar um beijo de uma ponta do nariz E quero que você seja feliz Já, já, já que o tempo vai passar Já, já, eu quero mais aproveitar Dançar e ficar de bem com a vida Já, 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 já que a linda tem sol Cebola virando de um rosto só No céu é a presa mais querida Já que a linda é tila Se tem uma mina Se ovo pra cair pra ser Que deve estar na linda do seu coração Muito bem, vai sopar aí, mas cadê o disco então? É, semana, essa semana já vai estar saindo, daí eu faço questão de vir aqui no seu programa, verdade? Quero ver, meu Deus, qual é a sua gravadeira? É a BMG Ariola Siltz Disco. Legal, vamos esperar então que você venha sentar, tá? Legal, obrigado por você ter vindo. Senta aqui do meu ladinho direito porque vem aí também do time feminino.